Olá galera, sou Juliano Leitão, de Vertioga, São Paulo, tenho 22 anos, e esse é o meu snap, dute aí, valeu. Meu nome é Rodrigo Couto, e esse é o meu snap. Foi bom, e esse foi o snap. Foi legal, fez bem a caritação do snap, eu acho. É, foi legal, acho que de repente... Foi, o snap jogou bastante água, mas eu acho que ele podia ter, de repente, desgarrado a raveta um pouco mais brusco, assim. Ficou linda a manobra, mas assim, pra um snap em si, acho que ela ficou meio suave. Não que ele alisou na manobra, ele arrebentou, mas de repente o snap... Podia ter sido mais brutal na hora. Acho que o snap deveria ter uma troca maior de bode, mas, pô, foi legal pra caramba. Meu nome é Thales Luiz, tenho 18 anos, e essa manobra que eu vou mandar é o snap. Thales Luiz. Isso aí foi brutal, forte, né? Se ele for me dar um snap, forçou até demais, e foi uma parada muito boa. Rapaz, esse foi tão punk, que até um mosquito perturbou aqui na minha orelha aqui. Cara, acho que esse foi realmente... Maneiro. Esse foi sim, esse foi um montar aqui. Maneiro, ele realmente extrapolou. Esse aí foi o quê? Ficou assim, um snap, hein? Ficou assim, um snap. 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 Galera, eu acho que a onda do Thales Luiz teve um grau de dificuldade muito grande, e pra mim ele foi o vencedor. O Thales Luiz ali, ele saiu totalmente de cima da prancha, tirou toda a segurança da manobra e recuperou. Pra mim ficou Thales, Leitão em segundo e Conto em terceiro. Galera, então o grande campeão com o melhor snap foi o Thales Luiz. Faturou aqui o Long Mórmai Snap. Além de deck, o apurado faz grande, viu, véi? Olha aqui o Yuri aqui. Ele levou o hatch bag, levou o Lash, parafina. Essa nave aqui junto também. E seu filmmaker levou a câmera Gaia. Mas a gente não sabe quem é seu filmmaker. Mas tá aí. Essa daqui saiu com Gaia. Com o snap, com o deck e o escambau. É trem pra caramba aí, ó. Sexta básica tá boa, hein? Oh! Kitsurf. Atenção, senhor Leitão. Você foi o grande campeão dos mais curtidos lá pelo Face, hein? Então essa roupa snap foi tua. E... Teu videomaker ganhou a câmera, rapaz. A Gaia. Então ele vai sair daqui com Gaia. Agora vem cá, aqui foi teu videomaker, cara, que tu não botou. Então valeu, ó. Tá levando o snap. Abraço, parabéns. Então galera, fiquem ligados que na próxima etapa a Melhor Tubo tem prêmio e surpresa, hein? Ihhh! Stick Dale! Stick Dale!